Sejam todos bem-vindos ao canal Notícias do Benfica. Hoje, trazemos uma história emocionante e inspiradora sobre uma partida de futebol verdadeiramente especial. Mas antes de mergulharmos nessa emocionante narrativa, gostaríamos de pedir o apoio de vocês. Deixem seu like se estiverem e se ainda não são inscritos no canal, não percam mais tempo. Inscrevam-se agora, ativem o sino das notificações e acompanhem de perto todas as novidades sobre o Benfica. A atmosfera no estádio estava eletrizante naquele dia especial, com a expectativa de comemorar não apenas uma vitória crucial na Liga, mas também de presentear o presidente com um triunfo em seu aniversário. Desde o apito inicial, ficou claro que não seria uma tarefa fácil. Enfrentamos um adversário determinado e bem organizado, que nos pressionou desde o início. Apesar de termos tido várias oportunidades promissoras ao longo do jogo, pareceu que a bola simplesmente não queria entrar. Chutes que normalmente terminariam no fundo das redes foram bloqueados por defesas heroicas, e nossas jogadas mais elaboradas muitas vezes foram frustradas por uma linha defensiva sólida. No entanto, nossa equipe demonstrou uma resiliência notável. Não nos deixamos abater pelas adversidades. Mantivemos a calma, continuamos trabalhando duro e acreditando em nossa capacidade de virar o jogo a nosso favor. Foi uma batalha árdua, cheia de altos e baixos, mas nunca perdemos de vista nosso objetivo final. À medida que o tempo avançava, a tensão no estádio aumentava. Cada passe, cada chute, era acompanhado pela respiração contida da torcida. E então, finalmente, veio o momento decisivo. Com uma jogada magistral, conseguimos romper a defesa adversária e marcar o gol da vitória. A explosão de alegria que se seguiu foi indescritível. A torcida irrompeu em cânticos de celebração, enquanto os jogadores se abraçavam no campo em êxtase. Foi uma vitória conquistada com suor, determinação e uma dose saudável de paciência. Embora tenhamos enfrentado momentos difíceis e desafios ao longo do caminho, no final, fomos recompensados com os preciosos três pontos. Mais do que isso, proporcionamos ao presidente uma celebração digna em seu dia especial. Foi um jogo para ser lembrado, não apenas pelos resultados, mas pela determinação e espírito de equipe que demonstramos em campo. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal. E receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. E receba todas as notícias do nosso Benfica.